Não ando só, pois Cristo me acompanha Por toda parte aonde quer que eu for Meu coração se alegra em sua graça E quantos quebram fruo em seu amor Não ando só, Jesus ao lado tenho E nele achei amigo sem igual De tal amigo, apoio e guio tenho Não ando só, pois Ele me é real Não ando só, em meio a tempestade Os ventos da aflição a me açoitar Seguro sei que estou, pois vai comigo E os braços seus estão a me olhar Não ando só, Jesus ao lado tenho E nele achei amigo sem igual De tal amigo, apoio e guio tenho Não ando só, pois Ele me é real Não ando só, se as tentações me assaltam Comigo está, Jesus a me guiar E quando enfim eu for ao lar eterno Aleluia Ainda ali, com Ele eu hei de andar Não ando só, Jesus ao lado tenho E nele achei amigo sem igual E nele achei amigo sem igual De tal amigo, apoio e guio tenho Não ando só, por ser Ele me é real